Então, Sr. Wilson, qual será a nossa aventura de hoje? Bom, que tal a gente subir lá na Contagem e ver a continuação da estrada de Sobradinho, a estrada real da Bahia que passava em Sobradinho lá na Contagem, na Chapada da Contagem. Então, vambora? Bora, vamo lá. Olá pessoal, meu nome é Wilson e eu estou aqui na região do Lago Oeste, a uns 22 quilômetros mais ou menos da rodoviária do Plano Piloto de Brasília, Distrito Federal, e estou aqui para falar da continuação da estrada real da Bahia. No episódio passado, falamos da estrada no Vale de Sobradinho 2. E aqui estou nas altitudes máximas do Distrito Federal. Estou a 1.235 metros de altitude, referência ao nível do mar, para mostrar o caminho da estrada em direção à Vila Boa de Goiás. Bom, saindo do Vale de Sobradinho, a estrada contornava a Lagoinha, contornava aqui a cabeceira do córrego Covancas, que está à margem da Chapada da Contagem, e subia aqui em direção ao Lago Oeste. E aí ela seguia sentido ao Posto Fiscal da Contagem, contornando o Parque Nacional de Brasília pelo córrego Três Barras, sentido Corumbá, depois Meia Ponte, Atalperinópolis, Vila Boa de Goiás, e as fronteiras lá com os domínios espanhóis. Bom, a estrada real, ela está dentro de uma unidade de conservação do Distrito Federal. Aqui é a Rebio da Contagem, ou seja, a Reserva Biológica da Contagem. É um ambiente preservado e administrado pelo Instituto Chico Mendes, é o ICMBio. Bom, para falar do ICMBio e da Reserva Biológica da Contagem, eu trouxe aqui a Keiko, que é analista ambiental e biólica do ICMBio. E aí, Keiko? Bem-vinda. Mas e aí? Me fala a respeito da Reserva Biológica da Contagem, qual a importância dela e como ela é administrada aqui pelo ICMBio. Essa reserva foi criada em 2002, tem 3.400 hectares, mais ou menos, e junto com o Parque Nacional de Brasília, forma esse mosaico, que é uma importantíssima área de conservação regional e do bioma cerrado. Então, aqui é um pequeno trecho da Chapada da Contagem, que é protegida de forma integral, que não é permitido o uso direto dessa área. Então, com essa Chapada da Contagem, essa borda e a parte alta também preservada, a gente tem algumas amostras que só são encontradas aqui. Amostras de ambientes e de fauna, de vegetação, que só são encontradas aqui, dentro dessa paisagem. Então, essa especificidade permite que alguns animais só sejam encontrados aqui, algumas plantas só sejam encontradas aqui. Então, é realmente um fragmento muito importante para a conservação, falando da biodiversidade, que é o papel do Instituto Chico Mendes de conservação da biodiversidade. E também tem esse papel de conservação de uma forma mais ampla. Qual a diferença entre Rebio e Parque Nacional? A reserva biológica é um pouco mais restritiva. Ela não é permitida a visitação recreativa. Como acontece com as piscinas lá no parque. Isso. Aqui é permitido a presença somente para pesquisa e para educação ambiental. E além das atividades de conservação, de manejo, de proteção da área. Vocês têm mais ou menos uma proporção, uma ideia de quantos pesquisadores solicitam autorização para pesquisa anualmente? Não tem esse número de cabeça, mas eu diria que 12, digamos que um por mês, 12 por ano, eu acho que seria mais ou menos esse número de pesquisas só para a reserva biológica da contagem. Sem contar o Parque Nacional, que por ser uma unidade maior, mais conhecida, tem mais, e mais antiga, tem mais solicitações de pesquisa. E são pesquisas... Variadas. Variadas, né? Variadas. Desde, esses dias eu li uma que foi feita aqui, que fala da percepção do público sobre a reserva biológica da contagem. Ah, legal. Então, temas diversos, né? Desde a questão da interação das pessoas, quanto fauna, flora, recursos hídricos. E tem essa parte também, que é muito importante, junto com o Parque Nacional de Brasília, que é a conservação dos recursos hídricos, né? Aqui, o Ribeirão da Contagem tem duas captações e o Córrego Paranoazinho também, que hoje, no Distrito Federal, é uma das fontes mais importantes, né? Que é uma região muito carente de água. A região de Planaltina, Sobradinho, é uma das regiões que está tendo maior dificuldade de abastecimento, né? Então, só reforça a necessidade, a importância de manter esse espaço preservado, protegido e conservado. Conservado e, principalmente, em constante pesquisa, né? Porque as pesquisas, porque não é um espaço também isolado, nenhum espaço na unidade de conservação, ela deve ser isolada do povo, né? Exato. E do pesquisador e da população. Exato. Mas as pesquisas, elas mantêm o conhecimento, né? Isso. E uma coisa muito interessante é que, apesar do Distrito Federal ser, dentro do bioma cerrado, um dos lugares mais conhecidos, o tempo todo se tem novas descobertas, novos estudos e coisas que ainda não haviam sido estudadas, né? Então, assim, a gente tem a savana mais biodiversa do planeta e que temos, na verdade, pouquíssima gente trabalhando, né? Esse número que eu falei mostra isso, que são poucas pesquisas acontecendo nesse espaço do território, né? E falando de descobertas, né? Eu fui um pesquisador autorizado aqui, entre 2009 e 2010, eu fiz a pesquisa e o que levou... A minha pesquisa era, o objeto da pesquisa era identificar os sítios históricos encontrados dentro da Unidade de Conservação, Parque Nacional e Rebio, né? Sim. E muito recente, né? Me surpreendeu isso dessa pesquisa. Eu falei, poxa vida, ainda não haviam sido identificados esses sítios, onde estavam esses vestígios, né? Então, realmente, assim, tem muito, muito campo ainda, tanto para pesquisa quanto para educação ambiental, para conscientização, então, esses espaços, né? Que são de uso mais restrito, eles têm sua importância também, né? E, como você disse, não é um espaço isolado, estanque. E, inclusive, para a conservação da biodiversidade é importante que haja essa conexão, esse intercâmbio, né? Com as áreas vizinhas. Então, e também a conservação só existe junto com a população, né? Então, é importantíssimo que as pessoas conheçam e saibam a importância desse espaço. Então, dentro de uma Unidade de Conservação, né? Que tenha pesquisa e preocupação de conservação da fauna e flora, né? E a própria atividade do ICMBio, né? Nós temos aqui, em caso específico, né? No meu caso, sítios históricos, né? Nós temos vestígios de passagem e ocupação humana, né? E que passa, então, a ser também preocupação do ICMBio, né? Claro. E integrado à fauna e à flora, né? Preservado. Entre, quando a gente fez o planejamento estratégico da Unidade, um dos objetivos é conservação desses sítios históricos e também arqueológicos. A gente também tem um sítio arqueológico que foi também objeto de uma pequena pesquisa e que ainda tem campo, né? Para mais pesquisas. Então, esse passa a ser também o objeto para o ICMBio de conservação. E aqui é um espaço que nós já trouxemos escolas, que nós realmente buscamos essa integração com a população do entorno. Outra coisa, que eu queria te perguntar, é a respeito especificamente do processo de regeneração do cerrado. Aqui nós estamos num trecho da estrada, né? Que quase ele não se percebe, né? Olhando, assim, num plano mais... Não se parece uma estrada, né? Não se parece uma estrada, né? Mas ao olhar para o solo, nós vemos um solo mais compactado e que mostra, então, assim, a presença da estrada, além de ser um ambiente... Nós conhecemos a estrada pela documentação, né? Documentos do século XVIII, nós temos relatórios de viagens, de governadores, nós temos mapas que confirmam a localização dessa estrada. Agora, me fala... Agora, eu queria saber a respeito desse processo de sucessão, de ocupação do cerrado, né? Isso, como que acontece, né? Porque, realmente, é surpreendente você falar que aqui é uma estrada. Não parece uma estrada. E, justamente, o cerrado, ela tem essa capacidade de regeneração, né? Então, com o tempo, ele vai ocupando. Onde não está tendo o tráfego, né? O trânsito, a passagem, então, o cerrado, ele vai regenerando. E aqui é interessante que, como é uma área conservada, a vegetação do cerrado do entorno, e é um espaço pequeno, né? Uma estrada é um pedaço bem limitado. É, aqui é bem curto. Então, é possível que essa regeneração aconteça. Ao contrário de grandes áreas ou áreas que têm espécies exóticas que interrompem esse processo, né, de recuperação, regeneração, né, do cerrado. Então, nós temos praticamente, falando da estrada, ela oficialmente aberta como estrada real em 1736, mas, pela documentação, nós já temos indícios que ela já era transitada em 1734, 1730, né? Então, nós temos um histórico de passagem, não só no século XVIII, mas também no século XIX, né? Então, durante praticamente 200 anos, aqui, essa estrada foi frequentada, né? Bastante frequentada, né? Foi bastante importante. E que, depois, né, quando ela deixou de ser importante, quando tiveram outras vias abertas, asfaltadas, então, começou esse processo de regeneração a partir daí, né? Então, vamos dizer, talvez uns 100 anos, né, a partir do presente, né? É, mais ou menos, né? Mais ou menos isso, porque o último registro aqui era uma fazenda, né? Fazenda da Contagem. Isso. E você vê que, ainda assim, é um processo lento, né? 100 anos e você ainda percebe a estrada e que foi só... Só aconteceu a compactação, né? Não foi tão aberto, né? Não foi um lugar que foi tão desmatado. Então, foi possível acontecer e, mesmo assim, leva um bom tempo. Sim, até porque quem ocupou, ao longo desses 200 anos, havia a necessidade dos recursos locais, né? Você precisava estar próximo ao rio, você precisava da vegetação, você precisava... Dos frutos. Dos frutos. Você tem uma condição, né, do homem, do período, né, necessária... Se manter aqui. Se manter aqui no local, né? Realmente, de fato. Ah, mas gostei. Muito obrigado. Que bom. Eu que agradeço que tenhamos outras oportunidades. Sim. Eu que agradeço que tenhamos outras oportunidades. Não. Eu que agradeço que tenhamos outras oportunidades.